Olá, bolacha sem crocância, torrada murcha. Ninguém merece, não é gente? Mas é o que acontece muitas vezes na nossa casa. Às vezes é um filho, é marido, ou até mesmo a gente, que larga um pacotinho de bolacha sem fechar direito, sem colocar aquela sobra num pote, e aí a bolacha ficou murcha. Sabe como você resolve isso? Leve essas torradas, ou essa bolacha, ou qualquer bolacha que não seja recheada ao micro-ondas por aproximadamente 30 segundos. Retire do micro, deixe esfriar e depois você vai ver que a sua bolacha ou a sua torrada ficou novamente crocante. Eu vou dar uma dica bárbara, que eu uso muito, e você também vai usar. Você pega a mussarela, ou se preferir, qualquer outro recheio, presunto, atum, mas se for mussarela, que ela derrete, ela não pode ser de um tamanho maior que a própria bolacha, tá? Então, se você optou por ela redonda ou quadrada, você vai ter que cortar a mussarela de forma que ela, ao derreter, não ultrapasse a base da bolacha. Então, eu vou pegar a bolacha, aliás, eu vou pegar a mussarela e vou cortar com esse cortador, tá? Eu pus essa mussarela dobrada pra que ela fique um pouquinho mais rica de mussarela, né? Olha, eu cortei, aí eu tiro a bolacha, a mussarela e vou colocar na bolacha. Vou pegar um outro pratinho, vou colocar com um pouquinho de molho e um pouquinho de orégano. Agora, eu vou colocar a mussarela. E pra dar aquele toque bonitinho, eu vou colocar um tomatinho cereja pequenininho aqui no centro. Agora, eu vou levar o micro e vou acompanhar de 10 a 20 segundos até a mussarela derreter. Gente, tá pronta a nossa pizzinha. Viu como é fácil? O grande segredo é o seguinte, você vai lentamente no micro-ondas, de preferência de 10 a 15 segundos por vez, até derreter. E vocês repararam que a mussarela, ela não saiu da bolacha? Essa dica eu uso muito e acho muito especial, porque você consegue ter tudo em casa. E chegou alguém, quem tem filho adolescente, sempre tá recebendo amigos deles sem programação. É uma pizzinha muito prática, muito fácil e você faz muito sucesso. É difícil alguém que não gosta de uma bolachinha e de uma mussarela. Essa dica e outras muito boas, você vai encontrar no meu livro. Não deixe de adquirir e ter ele, que tem uns segredinhos que vão te ajudar demais no dia a dia. Gostou desse vídeo? Então, entre no Daqui Dali e não esqueça, curta, se inscreva e compartilhe.